Era uma vez, na Índia, um grande devoto do Senhor, chamado Vishnu Tita. Ele morava em Viliputur, uma cidade perto de Madurai. Certa manhã, quando estava no jardim, descobriu debaixo de uma planta de tulasi um bebê. Vishnu Tita ficou encantado e imediatamente sentiu que foi a graça de Deus que lhe deu esta linda criança e a chamou de Golda, que quer dizer presente da Mãe Terra. Cheio de alegria, ele levou Golda para casa e a criou como filha. Golda cresceu em um ambiente de amor e devoção. Seu pai, Vishnu Tita, vivia cantando canções sobre seu amado Krishna e ensinava à filha todas as histórias e filosofia que ele conhecia, além de compartilhar com ela seu amor pela poesia Tamil. O amor que Vishnu Tita tinha pelo Senhor se intensificou ainda mais em sua filha e, em pouco tempo, ela estava apaixonada pelo Senhor Krishna. Ainda criança, Golda decidiu que ia se casar com o Senhor de Vrindavan e se recusava a pensar em qualquer ser humano em termos semelhantes. Então, Golda ficava imaginando como seria ser noiva do Senhor. Assim, sem que seu pai soubesse, ela começou a usar diariamente a guirlanda de flores que ele fazia para levar ao Senhor no templo. Ela colocava a guirlanda e ia ver seu reflexo no rio, imaginando que seria a noiva ideal do Senhor. Depois, ela voltava e guardava a guirlanda para que seu pai a levasse para o templo e oferecesse ao Senhor. Um dia, Vishnu Tita notou uma mecha do cabelo de Golda em uma das guirlandas. Chocado e entristecido por essa profanação do que deveria ser destinado apenas ao Senhor, ele repreendeu a filha e jogou a guirlanda fora. Ele preparou cuidadosamente uma nova guirlanda e a ofereceu ao Senhor, pedindo perdão o tempo todo. O mais incrível é que a guirlanda daquele dia não parava no lugar, ficava escorregando. Parecia que o Senhor não a queria. Naquela noite, o Senhor apareceu a Vishnu Tita em sonho e perguntou-lhe Por que você jogou fora a guirlanda que Golda usou em vez de oferecer a mim? O Senhor disse a Vishnu Tita que sentia a falta do perfume de Golda nas flores e que ele, por favor, continuasse trazendo as guirlandas usadas por ela. Tomado pela emoção, Vishnu Tita acordou e chorou lágrimas de alegria e também de remorso. Percebeu que sua filha era alguém cujo amor a Deus era tão intenso e puro que nem ele havia compreendido sua extensão. Sua grandeza espiritual era tal que o próprio Senhor desejava compartilhar sua presença. E a partir desse dia, ela ficou conhecida como Andal, a garota que conquistou o coração do Senhor. Andal cresceu e se transformou em uma bela jovem e, como seu pai, também escrevia lindos versos de amor ao Senhor. Quando chegou à idade certa, recebeu vários pedidos de casamento. Mas ela teimosamente recusava, dizendo que só concordaria em se casar com Sri Ranganata, o Senhor do Templo na grande cidade de Sri Rangan. Vishnu Tita se preocupou, imaginando o que seria da filha dele. Uma noite, Lorde Ranganata apareceu em seu sonho e pediu que Andal lhe fosse enviada vestida de noiva. Simultaneamente, o Senhor apareceu diante dos sacerdotes em Sri Rangan e pediu que eles se preparassem para a vinda de Andal. Vishnu Tita mais uma vez estava cheio de alegria e de tristeza. Alegria por sua amada filha atingir o seu objetivo, mas tristeza por estar se separando dela. Ele fez todos os preparativos do casamento e organizou a viagem de Andal em um palanquim para Sri Rangan. Andal esperou animada, enquanto a festa de casamento se aproximava do santuário de Lorde Ranganata. Quando eles entraram no templo, ela pulou do palanquim, incapaz de se conter por mais tempo, e saiu correndo em direção ao santuário. Ela abraçou a morte de Lorde Ranganata e é nesse momento que o milagre acontece. Ela se fundiu a ele. Gostaram da história? Deixe o seu comentário aqui para a gente. Jai Grudev Jai Grudev Jai Grudev Jai Grudev A CIDADE NO BRASIL